Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT A melhor coisa que pode fazer agora é se reconciliar com seu marido Eu o amo muito Mais um pedido no leito de morte Mente pra mim Diz que ainda me ama como no primeiro dia Pode destruir as ilusões Eu te amo, José Luiz Nesta sexta, 5h15 da tarde A partir desse momento, o senhor e a senhora Monserrat Mendoza podem se considerar legalmente divorciados O que a vida me roubou